O Bolsonaro só não deu o golpe, só não deu o golpe, como disse o Heleno, se tiver que virar a mesa, dar tapa na mesa, amor na mesa e isso e aquilo, antes das eleições, tem que ser antes. Está lá as imagens para todo mundo ver, ele falando isso. Aí o Bolsonaro... General, quero que o senhor não prossiga com sua fala, porque se pode tomar conhecimento, o que a BIM está fazendo, deixando de fazer, você vai lá na minha sala e fala. Eu peço que o senhor não prossiga na sua fala. Mas o Heleno estava falando, se tiver que virar a mesa e tal, é antes das eleições. Mas ele foi convencido que ganharia as eleições. Sim. Ele foi convencido que ele ganharia as eleições. Você vê vários interlocutores do Bolsonaro me dizendo, não tem como ele vencer na maioria dos estados e perder as eleições, ele fez todo o pacote. Então, ele... Bom, já que eu vou ganhar as eleições, por que é que eu vou dar o golpe? Né? E quase ganhou, realmente. Né? Teve até o Silvinim Vasco lá impedindo, usando a PR, aparelhando a PRF, para não deixar os eleitores do Lula. Então, assim, graças a esse pragmatismo, essa capacidade do Lula de ser uma alternativa real, popular, de poder, O que adianta, Tereza? Você ter o melhor discurso, a mais coerente análise, mas você não é uma alternativa de poder para nada. Você não melhora a vida do povo em nada. Sim. Eu gostaria que esses web revolucionários deixassem de ser web revolucionários e fossem revolucionários na prática. Você também gostaria, mas são? Não. Vão morrer o web revolucionário, vão morrer com as melhores análises e tal, sem construir nada na prática. Por quê? Não tem uma práctica social ali no partido que eles fazem par, nas tendências, nas organizações, não tem uma coerência entre o que eles falam e a prática política deles. É, são diferentes. Realmente, a prática é uma coisa e a teoria é outra. Tem que aliar. Então, assim, o Lula acerta ao fazer isso porque ele tem que gerir uma série de contradições ali no qual ele tem que, a cada passo, sobreviver e acumular força, sobreviver e acumular força para ele continuar com a obsessão dele que é melhorar a vida do povo. Evidentemente que nós sabemos que nessa estratégia dele existe um teto. E esse teto é muito baixo. Esse teto é muito pequeno. Entendeu? E nós precisamos avançar além disso. A crítica é importante. Mas a superação do lulismo é importante. Entendeu? Eu sou um dos que torço para isso. Agora, você só vai conseguir isso, Tereza, você só vai conseguir isso sendo uma alternativa real de poder, melhorando a vida do povo, tendo uma ação social, uma práxis. Então, nós estamos aqui batendo nessa tecla porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Não adianta você ter uma teoria revolucionária e não ter uma práxis revolucionária social do seu partido, do seu movimento. Não é da pessoa, ele individualmente, olha, eu sou coerente, por isso, não. Um movimento social, a ação social que ele articula. Então, é isso que vai fazer a diferença. Então, assim, não adianta você abstrair a realidade e ter um código de conduta das melhores avaliações, não. Você tem que saber como é que você vai ter uma ação na realidade. Então, nesta realidade, o governo Lula acertou. E você veja que ele está construindo pontes com os militares e tem declarações dos militares que está tudo pronto para a prisão do Bolsonaro. Quem iria imaginar, Tereza, na eleição de 2022, muitos te falavam será que o Lula toma posse? Será que completa um ano? Será que termina o governo? Não era isso que se falava? Sim, era o desejo de muitos. Quem pensaria na prisão do Bolsonaro? E hoje é uma realidade cada vez mais próxima que ele pague pelos crimes que ele cometeu. É, pelas falsidades todas, né? Realmente. Então, assim, você veja que houve uma transformação significativa da realidade que nós estávamos em 2022 para a realidade que estamos em 2024, né? Então, o Lula está fazendo a parte dele. Cabe a nós, sociedade civil, fazer a nossa. Então, ele não impediu que se tivessem, ele não está impedindo que os movimentos sociais, progressistas e etc., à esquerda, façam seus atos de denúncia, de memória de 64, dos 60 anos, façam as instituições. Ele só disse que o governo iria ficar neutro nisso. Não ia nem descambar para um lado nem descambar para o outro. Evidentemente que se ele tivesse força, nós sabemos qual o lado da história e que lado da história ele está, que é do combate da ditadura, o combate da tortura, da violação dos direitos humanos, mas isso é uma coisa que a gente tem que construir nós, sociedade civil. Não vai ser o Lula até porque se o Lula, Tereza, tivesse o poder e a força que essas pessoas falam, hoje nós seríamos o quê? Uma Bélgica, uma Holanda, seríamos um país social-democrata com uma democracia consolidada e a força demônica que ela errou, terei, mas isso é um país que a gente tem que segefurre e a força que ela que a gente tem e a mulher de casa Obrigado.